Professor C. Duarte na área e hoje estou aqui para resolver mais esse exercício do Enem com você. Pause o vídeo, tente resolver, porque a minha solução será pós a vinheta. Maravilha! Vem comigo, atenção na resolução desse exercício. Vamos ler, vamos ver o que ele fala. O exercício diz o seguinte, uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, conforme a figura. A embalagem deve conter uma folga de 5 cm em cada uma das dimensões. Essa folga será utilizada para proteger a televisão com isopor. O papelão utilizado na confecção das caixas possui espessura de 0,5 cm. A empresa possui cinco protótipos da caixa de papelão na forma de um paralepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas, comprimento, altura e largura em centímetros são respectivamente desiguais a... Aqui ele tem o modelo das caixas. Aí ele fala assim, o modelo da caixa de papelão que atende exatamente as medidas das dimensões especificadas é a caixa 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, vamos lá. Entenda aqui, o comprimento aqui da televisão é 67,5 cm, ok? Então, 67,5 cm. Deixa eu anotar aqui embaixo que vai ficar melhor. Então, 67,5. Só que aí, ele tem que deixar uma folga de 5 cm. Então, vamos somar aqui mais 5 cm. E aí, ele fala assim, o papelão que vai ser utilizado na confecção da caixa possui uma espessura de 0,5 cm. O que você tem que imaginar? Que hora que você for colocar a caixa, é 0,5 cm aqui e mais 0,5 cm aqui, de cada lado. Cuidado com isso, tá? 0,5 mais 0,5, eu vou ter que somar 1 cm. Então, vem aqui, 67,5, 72, tá? Só que é 72,5, mais 1, 73,5. Vamos procurar para ver se já tem alternativa? Não é que tem? 73,5, caixa 5, alternativa E. Ah, tá. O Gessé, mas e na altura? Como é que vai funcionar aqui na altura? Perceba comigo, 49,5. Então, você vem aqui, 49,5, mais 5 cm de isopor, tá? Mais 1 de novo, mais 1 de novo. Porque a caixa, você vai colocar papelão em cima, papelão embaixo, beleza? Somando tudo bonitinho aqui, 49,5, com 5 ou com 6, 55,5. E para finalizar, ó, o 18, então vai ter o isopor aqui de cada lado, somando 5 cm. Então, você vem aqui, ó, 18 mais 5, mais o papelão, né? Papelão de um lado, papelão de outro, somando 1 cm. 18, com 19, com 5, 24 cm. Alternativa E. Espero que você tenha entendido. Se isso aconteceu, deixe seu like. Tamo junto? E vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.